Isso aqui ó, imagina isso aqui ó, esse material ó, o-o-o-terial, lá na- PUTA QUE PARIU! Viado! Um homem hoje, sem um oco, ele não é nada. E através da caralho, a gente tá resgatando vida. Com esse oco que tem. Vocês viram esse resultado aí? Imaginam o dobro. Ai, que delícia! Ó!